Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Conheça Arnold e hoje a gente vai ver o que acontece se o mundo inteiro virar uma ditadura. Nas aulas de história vocês já devem ter visto o que é uma ditadura e eu não sei exatamente assim, tudo que faço é uma ditadura mas o básico que eu sei é meio que quando o país ele é comandado pelos militares e tudo mais e acaba que todo mundo tem que seguir umas regras meio absurdas tipo, na TV só pode passar o que eles deixam passar a galera que faz música não pode simplesmente falar sobre o que quiser tem que ter uma revisão pra ver se a música pode ser lançada pra ver se não tá falando mal dos militares e tudo mais é algo mais ou menos assim, não sei exatamente a fundo o que é mas o básico é mais ou menos isso, vira um troço meio cabuloso assim mas então hoje nesse vídeo a gente vai ver como que seria se o mundo inteiro fosse uma ditadura mas antes é claro, já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora lá conheça Arnold opa tem certeza que pode tirar fotos aqui não pode tem mais notícias todos os governos ao redor do mundo foram derrubados e agora são governados por ditadores nossa que merda vai ser monitorado o tempo todo pois é galera não tem liberdade pra fazer as coisas né benefícios da civilização afinal as relações econômicas externas não são mais necessárias e cada país agora trabalhará apenas para si mas o que isso significa é que se antes não havia nenhuma indústria pesada em seu país tipo para fabricar veículos por exemplo agora você não poderá comprar um carro novo sim o carro que você pode usar é só o que o governo deixar você usar senão você não pode ter carro é bizarro isso humm não pode perigoso e se você é pego já era é acabou ninguém sabe onde você vai nossa é guerra né guerra infinita sim nossa aí acabou aí já era o planeta ah tá ele apertou o azul ô louco da hora nossa imagina que horrível que deve ser viver nisso e isso não tá numa época muito distante né porque alguns anos atrás você foi ver o Brasil era uma ditadura isso é algo nossa é horrível velho hoje o maior exemplo que a gente tem disso é sei lá a Coreia do Norte por exemplo você vê uns vídeos assim da galera indo visitar a Coreia do Norte é algo absurdo se a galera tira uma foto do presidente lá e a foto sei lá cortar o pé dele se os militares te pegar porque você tirou uma foto sem pegar a estátua dele inteira ferrou ninguém sabe o que acontece com você sei lá ele te leva pra uma sei lá faço nem ideia tá ligado eu sei que lá é tipo muito bizarro tem uma cidade a capital da Coreia do Norte por exemplo é uma cidade imensa com muitas pessoas só que a galera que vai lá não vê ninguém na rua porque simplesmente a galera não pode sair na rua direito praticamente não tem carro na rua porque a galera não pode ter carro só pode ter carro que o governo der pra você então se o governo não achar que você é merecedor de ter um carro você vai ficar a pé e é isso aceita tá ligado é muito bizarro isso inclusive tem até uma história famosa de um cara que foi visitar a Coreia do Norte e ele foi pego por uma câmera tentando tirar um pôster da parede é tipo um pôster que tava pregado na parede o cara ele tava ali futucando o pôster uma câmera de segurança pegou isso e esse cara simplesmente não conseguiu voltar pro país dele porque os militares pegaram esse cara torturaram ele e ele morreu sem conseguir voltar pra casa é bizarro é isso que não pode deixar acontecer ter de novo aqui no Brasil porque imagina a gente tem que começar a viver com essas regras de novo nossa senhora tá maluco a ditadura que teve aqui foi tempo suficiente pra eu não ter passado por isso mas eu espero não precisar passar em momento nenhum porque tá doido poxa não deve ser uma experiência legal passar por isso não tá maluco mais uma experiência que eu tenho certeza que é muito legal é quando você clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela e você já vai pro próximo e você vai assistindo uns 3, 4, 5 vídeos direto aqui no canal e isso é uma experiência muito da hora testa aí pra você ver e eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau